Evade! Godenot! Kazum8! Aê! Cê tá pronto? Me conte! Me conte como é esse jogo que eu tava um tempo aí que a galera tava falando pra eu jogar e agora Godenot cê tá aqui mostrando esse lindo jogo. Como é que funciona? Bom, vê se o jogo funciona da forma que você mais gosta. Correr em NextBot. Cuidado com a bomba! Ah, sim! Que que é isso? Colocaram uma bomba ali. Olha lá! Eu acho que não é... O cara tá escutando a bomba! Que que vai fazer? Eu não sei, mas acho que não é bom pisar não, né? A dor de cima tá bom! Kazum8! Mas o que que é essa bomba? Ela mata as pessoas? Não é pra matar o NextBot só? Então, eu não sei porque é a primeira vez que eu vejo. E o cara tá... Kazum8 tá vendo um Soldier! Coisa aleatória! Tá vendo um Soldier! Meu Deus, o Soldier! O Soldier! Meu Deus do céu! Corre! Nossa, o movimento é muito bom, cara. É muito bom, né? Aham. Lembranças do Gmod. O cara rampou. Aqui tem que... Aqui é... Ó... União de transportadores mundiais. Então, em português, né? Traduzido, caramba! Tá vendo? Olha só o Roblox hoje em dia como tá... Tá vendo? Só faltam os servers pra ficar perfeito, né? Que... Pois é! Pode falar de servidor BR aqui não. Fala isso não. Pode falar que eu já tinha banido na hora. Só tem um. Só o Soldier agora, então. Então, parece que na nossa visão só tem o Soldier, né? Mas pode aparecer qualquer outro. Tá meio preso ali. Então, não sei o que tá acontecendo com ele ali. Mano, é só a gente começar a gravar que as coisas começam a acontecer bizarras. O cara começa a dormir em cima de uma bomba. O bicho fica parado ali, ó. Então... Tá fazendo... O que é isso? É, então. Olha lá! Acabou! Acabou! Não pisou, ele tá bravo, ó. Olha! Luan Minecraft morreu, God! O Luan Minecraft morreu, cara! Ei! Nossa Senhora! Que susto! Cuidado! Cuidado! Já era, caí! Você caiu? Eu vou te salvar. Dá pra levantar, né? Isso! Me carregue! Isso! Te roubaram! Me roubaram! Te roubaram! Meu Deus! O que que tá acontecendo? O inscrito vai... O inscrito vai... É, morrer! O inscrito vai... O coordenador tinha feito agora! É, eu vou pedir um salve! Caiu, caiu, caiu os dois... Ih, mas agora... Agora tá atrás de você! Ai, meu Deus do céu! Reviva a gente! Nossa! Ai, caramba! Tem o cara reviv... Oxi! Oxi! Tô vivo ainda, tô vivo ainda! Tô vivo ainda! O cara veio me reviver! Ele morreu por causa da água do gelo! Ah, não pode cair nessa água aqui! Não pode! Vem cá, ele tá vindo! Vixe Maria! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Ah não, olha quem tá ali! O Sonic! O Sonic! Ah não! O Sonic é o pior, cara! Ele tá ali! Esse... Esse aqui é o teu negócio de proteção que você falou, que dá pra colocar? Isso! Essas paredes aí você compra com o dinheiro do jogo! Então ele é bem dinâmico, sabe? É bem bacana o caso disso! Vamos entrar nessa casa aqui! Olha lá, tá vindo, ó! Ele tá louco pra gritar... Medic! Olha! Medic! Medic! Ai meu Deus! Caramba, você tá muito parkureira! Você subiu ali como? Onde? Você tava ali na janela? Aqui dentro, ó! Ah, aí dentro! É, ó! Nossa, tô tentando pensar no mais difícil. Ganhamos! Ganhamos o primeiro round! Aêêêêêê! Então são três rounds então! Três rounds, exatamente! Pelo que você falou, então o último vai ser um round especial! Isso, round especial, pode acontecer coisa muito legal, coisa muito triste de tristeza. Coisa muito triste de tristeza. Nossa, fiquei triste só de pensar, cara. Olha aqui, esse daqui já ficou triste. Coisa triste de tristeza. Ué? O cara caiu, ele nem começou ainda. Ele tá morto já. É pessoa dormindo em bomba, é pessoa dormindo no gelo. Olha o gato lá, olha lá o gato. Essa galera, meu Deus do céu, tudo embriagado. Nossa, tudo... Olha lá, ó. Lendo Roblox, olha lá. Como é que é o nome que tava? É Urso Fazendeiro? Urso Fazendeiro e vocês sabem... Não é o Fred, é o Urso Fazendeiro, galera. A tradução do jogo. A gente chamou o médico, ele veio, ó. Olha lá. Nossa, esse daí ele tá bravo. Nossa, eu pulei na cara do Fred. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô atrás de você, God, vai. Corre, corre. Continua. Corre que eles estão pedindo salva. Não para, não olha pra trás. Não olha. Não grita. Se você quiser olhar pra trás, aperta R e segura, tá? Oh, que interessante. Olha só. É. É o futuro do Roblox. Cara, é o Roblox. Meu Deus, o médico. O médico? É o Scout, hein? É o Scout? Cuidado, cuidado. Cuidado, God, ele tá muito perto de você. Cuidado. 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 Mano, ele tá muito... Cara, ele quer você, mano. Meu Deus do céu. Eu pensava. Cara, ele tá gritando e falando, botando pressão. Ai, meu Deus. God! Não! Ih, ele tá vindo pra mim agora. Eu pensei que era a cabeça do médico. Ele bugou, ele bugou. Ele bugou, ele bugou. Eu vou conseguir te ver. Como é que eu... Isso, boa. Vem cá, vem cá, vem o que vem aqui. Corre, corre, corre. Ai, God! Eu vou te... Você é mó pesado, mano. Pô, God. Eu sei que você era o mais leve. É o peso de segurar o solve. Que peso. Nossa. Olha aí, ó. Vem cá, que eu vou te dar um tapão na cara. Que isso? Pá! Que isso? Pô! Briga de cabeçada. Briga, briga. É cabe... Opa. Chegou um gato de chapéu aqui. É, então. É o Begula. Aí, ó. Aí. Vamos, Cazum. Muita sobrevivência em Nautilus. Legal esse mapa, assim. Bacana, né? Bem feito. Eu gosto... Eu adoro o Ártico. Eu não sei o que eu tenho. O que eu acho gostoso. Eu acho confortável, assim, imaginar que tá morando na Antártica, assim. Eu acho... Um gostoso, né? Eu tô neve. Ah, neve. Ai, meu Deus, tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Caramba. Eu não tinha visto ele ali, cara. Virei pra trás. Ele tava ali já. Ó. Detalhe. Se você cair três vezes, aí não tem mais salve. Ai, lixa. Aí o joelho vai pro saco, então. Ó, vai pegar. Ixi. Oxi. Vai pegar, meu Deus. Parou. Eita. Ah, tá. Nossa, esse aqui morreu mesmo. Esse aqui... Ah, tá. Não, eu vou... Meu, pior que ele veio, correu. Ficou olhando. E aí, tipo... Pois é. E aí? Briga de cabeça, hein? Olha que louca. Esse cara que tá atrás é um disco. É um discozinho. Caramba, o cara bota os discos nas costas. Parece, né? Um disco. Acabou de vir do sebo. Olha lá. Garimpar os discos. Revivendo. Tô revivendo o dente, hein? Vai, gato. Vai, gato. Revivendo o dente 08. Boa. Aí. Boa. Muito bem. Aí, ó. Voltamos à vida. Ó, tá vindo. Saudáveis. Ufa. Mais uma. Muito bom. Muito bom, hein? Então, assim, mesmo que você caiu... Se você não cair três vezes e estiver vivo até o final, tá tudo certo. Mas se tiver caído, não dá. Então, o certo é você não cair durante os três minutos. Que daí é a pontuação master. Ah, tem outro. Porque o tempo para quando você cai. Ele recebe um salve até do criador. Aí, é, então. Aí ele quer os três minutos só, manda salve, entendeu? Entendi, mano. Caramba. Não tem jeito. Mas aqui, agora, vai começar o round especial. Deixa eu mandar um salve, God. O quê? Não consigo. Ah, eu... Eu vou tentar, hein? Eu tento... Não sai. Não sai. Eu mando abraço, salve, não. Round especial. Aleatório. Aleatório. Seu equipamento... Eu nem tenho equipamento, mano. É, eu também não tenho equipamento. Eu só tenho a lanterna. Ó, nossa! Eu tenho a lanterna, eu tenho. Aperta F. Ah, eu tenho uma lanterna. Então, aí você aperta F, aperta 1. Desviar? Olha o que eu tenho na minha mão aqui contra a Nextbot. Eu não estou te vendo. Eu também não sei onde você está. Eu estou perdido. Vamos para o helicóptero. Vamos, 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 tá. Te encontro no helicóptero. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu tenho um negócio aqui de spy, eu acho. Ah, eu posso criar um boneco. Um boneco para o bicho correr atrás e não vir atrás de mim. Nossa, boa. Qual helicóptero você está? Ah, tá. Estou te vendo. Aqui, ó. Achei o remédio contra a Nextbot. Ô, louco! O famoso AK-47 trio. Olha o que eu tenho aqui, ó. O que é isso? Isso daqui, o que acontece? Ele destaca a gente no mapa, tá vendo? Por que você botou isso, então? Porque se a gente cair e ficar aqui perto, as pessoas sabem que tem gente caída aqui. Ah, tem mapa que é maior que esse? Tem. Tem mapa que é especialista. Esse daqui, no caso, é um mapa, acho que, normal. E eu, ó... Pode ser que eu saco a AK-47 na mão. Bem, Nextbot. Pode, Nextbot aqui, não. Olha lá. Nossa senhora. O que será que acontece, né? Eu vou atirar na Nextbot. Para ver o que acontece. Olha, deu dano nele. Deu dano? Sim. Manic! Olha lá, ele está correndo, ó. Está sentindo dor. Ele está gritando. Nossa senhora! Eu já... Não! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Ele ficou louco. Não, ele está levando dano. Mano, ele só... Ele parou, te olhou. E pulou. Ah, é? Então, beleza. Cara, ele só se jogou, mano. Só. Gritando de forma... Só se jogou. Olha, talvez o que a gente está destacado... Sim. Isso é bom, porque a pessoa que vier no CVV, sabe que tem quatro pessoas caídas aqui. Isso é por causa daquele negocinho que você colocou? Exato, do farol. Entendi. Entendeu? Entendi agora. Olha lá. Iupi! O que é isso? Pegou. Nossa! Iupi! Passou o rodo no inscrito. Cara, esse daqui não deu, então. É, não deu. Agora que a gente ganhou coisa boa. Era para ser mais fácil esse, né? Acabou os três rounds. Caramba. Olha só. E agora vai outro mapa, então. Agora a gente volta em outro mapa para uma nova aventura.